Um corpo morto foi de onde eu nasci Só raiva e dor iria sair dali Mercenário treinando assim entre si Confiando em quem cuidou de mim Mas minha inocência vendeu Se trai alguém que você tanto cuidou Sua vítima fui eu Apenas por três poedas foi pro valor Não posso entender, você era meu pai Eu matar você em mim doeu demais Só quis um porquê meu bando atrás de mim Chegou os anos atrás, hoje eu morri Mercenário por tempos igual a vagar Quando o bando do Falcão veio me atacar E se você quer me recrutar O destino é de quem ganhar Mas em seu bando entrei Te seguir só exortem script Só eu sou capaz Amigos formei Três anos passaram Eu não sou o mesmo Mas o imortal veio me profetizar Seu sonho vai tirar a minha vida E dessa morte eu não vou escapar Não vou escapar Não vou escapar Não vou escapar Onde eu toma o coração Se cante, se cante, se cante Se cante, se cante Sem gravição Demônio, demônio, demônio Te acompanhar Dentro, dentro, dentro Dentro dessa escuridão Te parar ou atingir De uma ordem, receber O assassinato Não vou cumprir Mas não podem me descobrir Um garoto me avistar Minha espada atravessar Ele não pode nem falar É minha culpa Quase de onde te encontro O clube você falando de sonhos Que estranho, talvez amigos nós nunca fomos Então pra ser com você preciso ter um sonho Põe minha espada na frente Casca te protejo, é tão difícil pra você Você desse jeito Todos os sonhos posso ver Do meu bando inteiro E o meu próprio sonho inteiro é meu desejo O seu sonho não me engolirá Chris não quer que eu saia Então vamos lutar Entenda, eu quero meu próprio sonho Poder encontrar Sem te tocar, eu posso derrotar Que um ano a morte A terra irá chegar O seu sonho não me engolirá O seu sonho não me encerra O seu sonho não me encerra E isso tudo no rei me encerra O seu sonho não me encerra Ele não me encerra E isso tudo no rei me encerra Todos os sonhos não me encerra E isso tudo no rei me encerra O destino me escolheu Você nos sacrificou Cada pico meu morreu O mar desanquei se formou Enquanto essa força é feia Como podia acontecer O demônio se tornou Preter ou te matar O do mal te mostrar Onde o direito se enxerga O pesadelo que você fez Não dá pra poder O pesadelo que você fez Não dá pra poder Não dá pra poder Não dá pra poder Não dá pra poder Cicatriz em minha visão Tô no meu coração Tô no meu coração